Essa é a Piccoli Premiere e é aqui que você vai decorar a sua casa, inclusive com o atendimento que você busca hoje no mercado. Exato, aqui nós temos consultores especializados que estudam o seu projeto e conseguem te dar a melhor opção pra sua casa. Olha esse estofado aqui, que ele é maravilhoso. Esse é incrível, né? É super versátil. Esse é o William e nós podemos fazer o projeto do seu gosto, do seu jeito, sob medida. E tá com desconto especial. Essa linha inteira com desconto especial. E tem preços arrasadores aqui, tem pronta entrega também. Vamos falar de retrato reclinável. Olha que demais esse sofá Jaguar, Kátia. Lindíssimo, mede R$ 2,80. É um sofá gigante, retrato reclinável e tá por R$ 12,99. É preço bom mesmo. Agora não para por aí, eu quero que você venha pessoalmente, porque são vários endereços. São sete endereços no total, hoje aqui na Washington Luiz 2820. O QR Code tá na tela, você tem que correr. É Piccoli Premiere. Decora esse nome pra decorar sua casa.